Você partiu, saudade me deixou, eu chorei Nosso amor foi uma chama Que o sopro do passado desfaz Agora senta, tudo acabado e nada mais Você partiu, saudade me deixou, eu chorei Nosso amor foi uma chama Que o sopro do passado desfaz Agora senta, tudo acabado e nada mais Você pode ser de madrugada Ele não me deixa nada, isso não se faz Me deixou, cheio de saudade e paixão Não me confunda com a sua gratidão Você partiu, saudade me deixou, eu chorei Nosso amor foi uma chama Que o sopro do passado desfaz A rua senta, tudo acabado e nada mais Você partiu, saudade me deixou, eu chorei Você partiu, saudade me deixou, eu chorei Nosso amor foi uma chama Que o sopro do passado desfaz A rua senta, tudo acabado e nada mais Tudo acabado e nada mais Tudo acabado e nada mais Tudo acabado e nada mais